O Povo Feio É pessoal, olha eu aqui de volta, Spike Jonze em StumbleGuys É, vamos fazer vergonha aqui, já tem tempo que eu não jogo essa coisa aqui Misericórdia, eu quero ver como é que vai ser aqui a performance do Spike Jonze Ai, vai ser uma coisa terrível E já começamos aqui com esse Pente Splash, hein? Misericórdia que eu estou aqui sem coordenação motora É porque eu jogo, eu costumo jogar o StumbleGuys no joystick, né? E ultimamente eu tenho jogado mais ali no mouse e no teclado Aí, ah, rapaz, ai, 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 olha já começou a Lazarentice Misericórdia, olha, meu pai, só vergonha É só vergonha, mas vamos lá É bom que você que é iniciante Tá chegando agora, né? Aproveitando, dá o seu like Aí se inscreve nesse canal Lazarento Ativa o sininho Você que tá começando agora a jogar Estambulguagem, você vai ficar feliz Porque você vai ver que tem gente pior Do que você E a gente tá aqui é pra te alegrar mesmo, né? Mas vamos lá, mesmo que isso faça A raiva em nós Mas vamos Ai, misericórdia Hoje eu tô que tô É a coordenação motora Nenhuma Parece que eu tô dando uns stream leak aqui E aí, meu pai do céu Quando eu tento fazer a burla ali Quem é burlado sou eu mesmo, né? Ô, frango Lazarento O frango da sadia Não tá me dando sorte, pessoal Eu não sei o que que tá acontecendo Misericórdia Mas vamos lá Vamos tentar aqui fazer alguma coisa Tu viu que ele correu pra um lado E agora voltou Não sabe nem pra onde que tá indo, né? Esse frango aqui Acho que tentaram abater ele Deram uma pancada na muleira do frango Ele tá meio doidão Mas vamos lá Vou fazer o que? Já tô aqui mesmo, né? E vamos ver qual vai ser o próximo mapa Lazarento Pra gente fazer vergonha Porque é só isso que a gente tá fazendo No Estambulguagem ultimamente, hein? A não ser nos outros joguinhos Até que tá um pouquinho melhor Mas Estambulguagem, misericórdia Vamos lá Vamos ver o que que vai acontecer, hein? Vamos aqui de frango sadia A gente já corre aqui Já dá esse salto maravilhindo Ó, já pula aqui E isso dá aquele voo Ai, misericórdia Eu não tô vendo nem o que que eu tô fazendo direito Que é tanta gente na minha frente Sai daí, ninja Isso Ah, foi voar Ah, passou Mas não era pra ter passado não, hein? Ele passou por dentro ali do negócio Era pra ter dado uma quicada Ó, isso Agora sim Agora foi E agora vamos aqui Misericórdia Já passamos aqui Serelep Pimpom Saltitante Já saltamos aqui Demanda Eita que já tomei uma na cabeça Ah, rapaz Misericórdia Tá difícil, hein? Ô, meu pai do céu Esse galinho tá muito 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 Lazarento Vamos de mineiro aqui Vamos ver se o mineiro Consegue aí Achar, sei lá Uma trilha de mina Aí por baixo do mapa Que vai sair lá na chegada Porque eu vou te falar Por meios normais Tá difícil de ganhar essa partida, hein? Floorflip Ai, 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 ai Esse mapa é um mapa Que pra mim Ele é meio lazarento, hein? Mas vamos tentar aqui Fazer o nosso melhor Isso aí, hein? Olha só Que partida maravilhinda, né? É a partida de baixíssima qualidade Mas vamos tentar aqui Melhorar, papai Virou tudo O pregador de roupa Virou ali ao contrário Todo mundo se Ai, ai, ai Não posso nem rir Eu começo a rir Eu começo a ficar mais lazarento Do que já sou Nossa Que coisa ridícula Hoje tá difícil, hein? Tá difícil Misericórdia aqui, ó Ah, não Isso, vai Isso Pula pra cá Pula pra lá Pula pra cá de novo Aí pula pra lá Isso Serelepe Pimpom Saltitante Já tem um que tá lá Na frente Já tem outro que vai Ah, não Ai Ui, deu Quase Olha o martelão Cuidado com o martelão Ah, já tomei pela cabeça Puxa vida Olha, não é brincadeira não Coisa lazarenta Que que é isso? Que que é isso? Isso não É, olha Que lazarentice que tá isso aqui hoje, hein? Vamos lá Conseguimos passar aqui Pula aqui No poing poing Isso aqui No pregador de cabelo Já tô eliminado Ai, 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 ai É só vergonha que eu tô fazendo aqui hoje, hein? Olha o kit garçom aí, ó É, não é brincadeira não Olha o kit aí É Jogador de futebol americano É Vamos lá Vamos tentar fazer isso aqui E você que tá chegando agora Não esquece de dar aquela likeada com força aí Se inscrever no canal Ativar o sininho São vocês que fazem esse canal Lazarento Ficar mais lazarento do que já é, hein? É Vocês que dão ajuda aqui pro canal Se não fossem vocês Que graça teria Mas vamos lá Jungle Hall É Esse mapa aqui É aquele mapa da Peppa Pig Que tem a poça de lama É esse aqui mesmo Vamos lá Já tô até esquecendo o nome do mapa, gente Misericórdia Vai 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 Jogador de futebol americano Isso Vai, meu querido Isso Não faz vergonha não Vai Isso Vai na burla aí Vai Meu pai do céu A burla tá difícil aqui Vamos lá, meu querido Corre Isso Aí Bando de cavalo de maminha Te ultrapassando aí Isso Continua correndo Continua correndo Não Burla não Meu pai do céu Meu pai do céu Ai Deu 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 tempo Deu tempo Isso Vamos correndo aqui, pessoal Vamos correndo aqui E vamos pular pra cá Vamos pular pra lá Vamos pular pra cá Vamos pular pra lá Vamos subir aqui Cadê? Cadê? Sobe Subiu Isso Vamos classificar aqui Segunda classificar Tá bom Tá ótimo Já fizemos aqui Alguma coisa Já deu pra ensaiar Uma vitória Ensaiar Não é a vitória ainda A gente só ensaiou Vamos ver aqui O que vai dar daqui pra frente Pelo menos alguma alegria Eu tenho que fazer Porque Cacilda Tá difícil aqui o negócio Mas vamos lá Dancinha da vitória E vamos partir aqui Pro próximo mapa Lazarento Eu não sei quem é que inventa Esses mapas lazarentos É um pior do que o outro E vamos que vamos aqui Vamos ver o que vai sair Ai, 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 ai Olha, não é brincadeira não Não sei vocês Mas hoje essas partidas Estão muito lazarentos Eu não sei se a partida Que tá lazarento Ou lazarento Sou eu mesmo, né Acho que as duas coisas Em conjunto, né Tudo contribui Pra lazarentice Nesse jogo Mas vamos lá Já desce aqui No escorregador de peito Isso, isso Já vai tomar Olha uma pancada Eu sabia Ai, 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 ai Sai, 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 sai Isso, deu pra pular Isso, ó Cuidado com esse cotonete aí Cotonete da Barbie rodando Se pegar na tua orelha Tu já era Vai Pelo cantinho Pelo cantinho Isso Vou aqui pelo cantinho O serelepe pimpão Aí tem o ursinho Aqui Ah, meu pai Eu passei direto Eu escorreguei Peraí, peraí Eu vou pular aqui Vou pular pra lá Vou pular pra cá E a gente vai correr E a gente vai classificar A gente vai classificar A gente vai classificar A gente vai classificar Vamos classificar Vamos classificar Isso aí Sensacional Ufa É, meu querido Não é brincadeira não É, rapadura é doce E quem não tem dente Tá lascado É isso não, o ditado, né? É alguma coisa assim Ou em boca fechada Não entra uma rapadura É um negócio desse jeito aí É, isso aí Quem é bom nesses ditados populares É a Aninha Mas como ela não tá aqui Então a gente vai aqui, né? Inventando Tudo bem E aqui é aquele da colmeia Não pode cair Então a gente tem que ficar Como série LF Pimpom saltitante Vai começar Puk 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 Ah! Cai, caramba Dei Ah, meu Deus do céu Tava indo direitinho Errei tudo aqui Cacilda Olha, olha Vou te falar uma coisa Hoje eu tô com tanta sorte Que eu acho que Se eu cair de costas Eu quebro em nariz Olha isso, gente Ah, não vai dar pra ver Isso aqui não É isso aí, pessoal Foi muito lazarenta Esse jogo Mas eu espero que você tenha gostado Um abraço E fui Tchau, tchau 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 Tchau